E aí galera do meu canal do Youtube, estou aí hoje para mostrar mais um pouquinho do nosso trabalho Hoje a gente fez a instalação aqui do volante multifuncional no Corolla GLN de isenção O modelo 1718, e vou mostrar aqui o funcionamento aqui, nesse caso aqui a gente manteve o painel original Que nem eu já mostrei, os outros a gente, teve uns que a gente trocou o painel Aí o cliente levou até uma loja que mexe com o painel para colocar a quilometragem que estava no antigo E funcionou tudo perfeitinho, ficou show de bola Aqui hoje eu vou mostrar o funcionamento só no som, esse aqui ficou todo para o som Que é uma opção que fica bem legal também, volume mais, menos, música para frente, música para trás Para cima e para baixo é troca de pasta, lá nas rádios fica a mesma coisa, mas você troca as pastas no pendrive O mode, que muda para TV, AVM, todas as funções que tem CD e tal, tudo que tiver no carro Aqui é o atendimento, aqui é o mute, desse lado, coloquei o mute aqui no botão do meio Aqui é o atendimento de telefone, pode ver que foi por bluetooth, aqui desliga Aqui embaixo no dispe eu coloquei para desligar o som Você dá um toque, ele liga de novo E esse aqui eu coloquei para pause É que não dá na rádio, mas o pendrive, CD e DVD, ele dá pause e play nesse botão aqui E isso aí, iluminação, a gente aumenta a intensidade, pode ver que ela é bem forte em vista do que vem original E fica padrão do original Porque quando vem original, ela é bem fraquinha por cautela tal dos japoneses Mas não influencia em nada, pode ver que não fica nada muito forte Ficar na mesma intensidade que o resto do carro E fica mais bonito também É isso aí galera, muito obrigado a todos aí, os inscritos As curtidas aí nos meus vídeos Eu só tenho a agradecer mesmo que isso que vem dando o combustível aí para o nosso trabalho E o que precisar aí ou puder ajudar, eu estou à disposição Número fixo da loja de preferência, se puder ligar no horário de expediente O WhatsApp eu procuro responder o mais rápido que eu posso, mas recebo em torno de 300 a 400 mensagens por dia Então é muita coisa e tem muitas vezes que eu não consigo responder imediatamente Mas o mais rápido que eu puder, eu vou estar aí na... Estar respondendo para poder dar atenção para todo mundo igual aí Beleza galera? Forte abraço a todos aí e até mais, valeu!